Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo vou te ajudar a configurar o seu perfil comercial no seu WhatsApp Business. E eu também já fiz um vídeo ensinando como fazer uma página comercial no Facebook. Se você tiver interesse, vai ser o primeiro link aqui da descrição. E se você ainda não tem uma conta no WhatsApp Business, eu também já fiz um vídeo ensinando como fazer o passo a passo tudinho direitinho. Vai ser o segundo link aqui da descrição. Quando o canal bater a meta de 20 mil inscritos, adivinha? Adivinha? Eu vou sortear um Pix de 500 reais. Já pensou 500 reais na sua conta? Hum, é boa, né? Tá precisando de 500 reais? Então vai compartilhando o canal, vai anunciando pro povo que quando ele bater a meta de 20 mil inscritos, eu vou sortear um Pix de 500 reais. Atenção, para você aparecer na minha lista de inscritos aqui no canal, você precisa comentar aí nos comentários esse emoji aqui. Não é necessário comentar várias vezes. Se você comentar uma vez, você já vai estar participando do sorteio. Só para não ficar nenhuma dúvida, é claro que você tem que estar inscrito aqui no canal também. Um beijo! Aí no seu WhatsApp Business, você clica aqui nessas três bolinhas para aparecer o menu e vai aparecer aqui essas opções. Para a gente poder começar a configurar o nosso perfil comercial, a gente clica aqui em ferramentas comerciais. Vamos começar editando o perfil. Então a gente clica aqui em perfil comercial. Em seguida vai aparecer aqui essa mensagem. Agora é possível conectar o seu perfil comercial ao Facebook e ao Instagram da sua empresa. E continua aqui embaixo. Quando você conecta as suas contas, as pessoas podem ir do seu perfil, que é no caso o perfil aqui no WhatsApp, para a sua página do Facebook. Então não é o seu perfil do Facebook que vai ser usado, tá? Você vai precisar criar uma conta no Facebook, uma conta não, aliás, uma página, desculpa. Você vai precisar criar uma página no Facebook para a sua empresa. E se você já tiver, é só conectar ela aqui. Aí o perfil que você vai usar vai ser o do Instagram, que no Instagram não dá para criar página, né? Só no Facebook. Então no Facebook vai ser necessário você criar uma página para o seu negócio. Como eu já tinha falado antes, eu já fiz um vídeo ensinando a como criar uma página para o seu negócio. Se você tiver interesse, vai ser o primeiro link aqui da descrição. Continuando aqui. Ou ao seu perfil do Instagram, com facilidade, você pode ativar e desativar essa opção a qualquer momento. Então tudo ok. Clica aqui em Entendi. E logo de primeira aqui já vai aparecer a foto que você colocou. Vai aparecer o nome da empresa. Vai aparecer a categoria. Aí vai aparecer a descrição. Também o endereço que você colocou. Ou só o nome da sua cidade, como está aqui de exemplo no meu. E aqui em Horário é por onde a gente vai começar o horário de atendimento. Que é muito importante que o seu cliente saiba se você está online ou não, ou disponível ou não, para atendê-lo. Vou clicar aqui em Horário de atendimento. E aqui já aparece Horário. E aqui embaixo eles falam para você definir um horário para que os clientes saibam quando estiver aberto. Clica aqui em Horário. E já vai aparecer aqui, ó. Domingo, segunda, terça, quarta e quarta e assim por diante. Então, nessa parte aqui, vocês estão vendo que está tudo desativado. Onde que está desativado? No caso, está tudo desativado. Então, significa que todos os dias da sua empresa está fechado, não está aberto. Para você dizer quando está aberto, você tem que clicar em cima para ativar. Cliquei aqui no domingo e na segunda. E ativou. Esses horários que apareceu aqui são horários padrão, que você pode alterar clicando em cima deles. Ou pode também adicionar mais horários, caso você julgue necessário no seu negócio, ok? Eu decidi alterar o de domingo. Alterei para as oito e meia até onze e meia. Que no caso é o tempo que a empresa vai trabalhar dia de domingo. Lembrando que quando está desativado, o seu negócio aparece fechado. E depois que passar desse horário, também vai aparecer fechado. Pronto, já ativei todos. E agora, clico aqui em salvar. E aqui já aparece todos os horários com os dias. Estudiam direitinho. Agora aqui em e-mail. Se você quiser adicionar um e-mail para o seu negócio, você vai e adiciona. Coloquei aqui um e-mail. Agora é negócio de site. Caso o seu negócio tenha algum site, você vai e coloca aqui. Ou senão, você também pode colocar o seu perfil do Instagram. Clicando aqui em cima em site, vai abrir desse jeito aqui. E você digita aqui o site ou cola. Enfim, o que você achar melhor. Verifica se está tudo certinho. Se é tudo certo, clica aqui em salvar. E o site já vai aparecer aqui. Eu coloquei o link de um perfil no Instagram. Só para dar de exemplo para vocês. Mas no caso, se o seu negócio tiver um perfil no Instagram. Ou uma página no Facebook. Você pode clicar aqui em adicionar Facebook ou Instagram. E aqui em produtos, vai aparecer os seus produtos. No caso aqui, eu só coloquei um de exemplo. E aqui em adicionar, vai ter aqui o Facebook e o Instagram. Você clica no que você vai adicionar. Eu vou dar de exemplo o Instagram. E aparece aqui essa mensagem. Aba o Instagram para ativar o WhatsApp no seu perfil. Clica em continuar. Vai te direcionar para o navegador. E já vai aparecer aqui para você colocar o nome de usuário e a senha. Ou entrar com o Facebook. O que você achar melhor. Pergunta se eu quero salvar as informações. Clico aqui em agora não. E já aparece aqui o perfil do Instagram. E o número do WhatsApp. Aí se eu quiser adicionar, clico aqui em adicionar. E já aparece aqui essa mensagem. O WhatsApp é adicionado. Clico aqui em concluir. E pronto. O perfil do Instagram já vai aparecer aqui no WhatsApp. E também vai ficar visível para os seus clientes. E com o Facebook é a mesma coisa. Voltando para cá. Aqui embaixo aparece o recado. Que é o que vai aparecer no seu recado normal do WhatsApp. E de primeira já aparece a mensagem padrão. Olá, estou usando o WhatsApp. Se você quiser alterar, clica aqui no botãozinho de alterar. E você coloca um novo recado. E também vai aparecer o número. Caso você for alterar, clica aqui no lapisinho. Agora eu vou falar sobre o endereço. Uma coisa que você vai precisar saber para não estranhar. Ok? Clico aqui em endereço. E aqui em endereço comercial. Mesmo que você não coloque nada. Vou mostrar para vocês. Clico aqui em salvar. Aqui não está nada. Aqui é o endereço comercial. Não tem nada. Não coloquei nada. Eu tirei o Manaus. Mesmo se você deixar sem nada. Vai aparecer o endereço comercial. Não vai aparecer o endereço comercial. Vai aparecer, como eu vou dizer assim. Na sua cidade. Mesmo que você não coloque o nome da sua cidade. Vai aparecer para os seus clientes. De qual é a cidade do negócio. Tá certo? Então, tipo. Onde for o ponto central. Que tiver o mapa da sua cidade. Que estiver indicando que lá é sua cidade. É lá que vai aparecer aqui o endereço. Tá? Fica desse jeito aqui, ó. E vai ficar desse jeito aqui, ó. Mostrando, tipo. Manaus tem um ponto fixo para indicar que é Manaus. Aí esse é o endereço que vai aparecer aqui na minha loja. Mesmo que eu não tenha colocado endereço nenhum. Entendeu? Então, não é necessário colocar endereço. Só estou te falando isso porque vai aparecer. Entendeu? Para você não estranhar. Agora vamos para o catálogo. Você clica aqui em três pontinhos. Ferramentas comerciais. Catálogo. Eu adicionei outro produto aqui para dar de exemplo para vocês. Nesse vídeo aqui eu não adicionei nenhum produto, né? Então, eu vou te mostrar como que adiciona. Se você já sabe como adicionar, dá uma aceleradinha no vídeo. Clica aqui em adicionar item. Aqui vai aparecer para você adicionar as imagens. Você clica. E você vai poder adicionar até dez imagens desse produto, tá? No máximo dez imagens de um produto. Você pode colocar, tipo. Vamos supor que você vende roupa. E você quer, tipo, fazer uma promoção que, tipo, brusas variadas por tal preço. Aí, como vai estar tudo no mesmo preço, você só coloca lá a foto de cada brusa diferente. Tá certo? Aí você coloca aqui o nome do item, tá? Aliás, tá aqui o negócio da descrição. Descrição é opcional. Não é obrigatório ter descrição no item. Se você, tipo, quiser colocar só o nome do produto, enfim, brusinha, enfim. Você deixa só o nome e o preço. O preço também é recomendado você colocar. Ele fala aqui, é recomendado. Não é obrigatório colocar o preço, mas é recomendado para facilitar a vida do cliente, né? Que ele já vê o produto, já vê o preço e entre em contato com você, se ele for querer, tá? Então, é recomendado você colocar o preço. Não é obrigatório. Quando você clica aqui em adicionar imagem, vai aparecer isso daqui. Perguntando se você quer abrir a câmera ou a galeria do seu celular. Coloquei aqui uma imagem para dar de exemplo. E vou clicar aqui em mais campos. Que é para eu mostrar para vocês o que que tem. Aqui em mais campos, vai aparecer aqui link. Esse link que está falando bem aqui, é caso você tenha um site, um site virtual. E você pode colocar o link aqui do produto, entendeu? Que a pessoa já clica no link e já vai lá comprar no seu site. Código do item. É caso o seu produto tenha algum código, tipo, vamos supor, 000. Aí é o produto tal. Aí você coloca aqui o código desse produto, tá certo? Mas se não tiver link, não tiver código, não se preocupa. Não precisa colocar. E depois que tiver tudo certo com a imagem, o nome, o preço, que são os essenciais. A descrição e os outros não são nem tanto, tá? Mas o preço, o nome e as imagens. E depois que tiver tudo certo, você clica aqui em salvar. Aí ele vai aparecer isso daqui salvando. Em seguida vai te direcionar para cá novamente. Só que o seu produto já vai aparecer com esse reloginho aqui em cima. O que significa esse reloginho? Significa que o Facebook está avaliando o seu produto para ver se pode vir a ser visível aqui no WhatsApp, tá? Então pode ser que eles cancelem algum dos seus produtos por algum motivo e eles vão te dizer o motivo, tá? E assim você vai adicionando item por item. Vou te mostrar o que aparece quando você clica em cima do item. Assim que você entra, já aparece aqui a imagem e essa mensagem embaixo. Esse item está em análise. Que é como eu disse, o Facebook está analisando ele para ver se pode aparecer aqui no WhatsApp. Falam também, caso seja aprovado, os seus clientes vão poder ver no WhatsApp. Mas se for recusado, ele fica meio que oculto. Enquanto ele estiver com esse reloginho em análise, não fica visível, tá? Ele só fica visível quando o reloginho sai. Logo que você entrar aqui, pode ser que apareça essa mensagem aqui para você anunciar no Facebook também. Mas se eu não me engano, isso são anúncios pagos. Se eu não me engano, tá? Porque eu ainda não entrei nessa função para saber mais. O que eu quero falar aqui para vocês agora é sobre adicionar coleção. Vamos clicar aqui em adicionar coleção. Você vai precisar dizer o nome dessa coleção. Então você coloca o nome. Eu coloquei aqui o nome qualquer, tipo o dia dos namorados, como está aproximando a data. E clico aqui em avançar. Agora vai aparecer os produtos que já estão aí no seu catálogo para você adicionar. Você clica aqui no quadradinho para selecionar. Depois de selecionado, clica em ok e vai aparecer aqui salvando. Depois disso, vai aparecer aqui essa mensagem na sua coleção. Dizendo que está em análise e só depois da aprovação que os seus clientes vão poder ver essa coleção. Então tudo vai para avaliação. Não tem essa fez coleção nova, vai para avaliação. Colocou produto novo, vai para avaliação. Tudo fica na avaliação, tá certo? E saindo aqui para fora, vai ficar desse jeito aqui. A coleção vem em primeiro. Sempre a coleção vem antes dos itens. Então vem primeiro as coleções e depois os itens. Uma coisa que eu quero também falar para vocês. Caso você adicione algum item e acha que ele está demorando demais para avaliação dele, ou enfim. Normalmente é rápido, mas se demorar tipo mais 24 horas, 48 horas e nada do item ser aprovado. Você pode fazer uma pequena alteração no anúncio que ele vai subir para a aba de avaliações, entendeu? Então pode ser que ele seja avaliado mais rápido, caso você faça uma pequena alteração. E aí sim ele se torna público. Agora em ferramentas comerciais novamente, você clica aqui em mensagem de saudação. Aqui em mensagem de saudação, você pode ativar aqui. A mensagem de saudação está desativada, você pode ativar desse jeito aqui. Vai aparecer aqui embaixo uma mensagem padrão, que enfim, é padrão. Aí você clicando aqui no lapisinho, você pode alterar. E aqui destinatários. Então essa mensagem de saudação vai ser enviada, se você ativar, para todos os seus clientes. Isso aqui no meu caso está para todos. Para todos os seus novos clientes. Então você coloca aqui, oi, tudo bem? Não sei o que, tal, tal, tal. Aí, assim que a pessoa entrar, já vai aparecer direto a mensagem. Não tem quando você envia uma mensagem no Instagram, já aparece em seguida uma outra direto? Então é essa a mensagem de saudação. Outra coisa que eu quero te mostrar é o seu link do WhatsApp. Cada perfil tem o seu link próprio, que você pode colocar, não sei, no seu Instagram. A pessoa já vem direto para aqui o WhatsApp. Então, aqui em ferramentas comerciais, você rola a tela para cima, a tela embaixo. E aqui embaixo vai estar link curto, você clica. E aqui em link curto já vai aparecer um pequeno link que você pode compartilhar ou copiar e colar em vários outros lugares. Aí, se por acaso você quiser que o seu cliente te envie uma mensagem padrão, você pode clicar aqui em ativar, que está desativado, você clica em ativar, desse jeito aqui, e você escreve aqui embaixo o que o seu cliente tem que te enviar. Tipo, aqui já tem uma mensagem padrão, que é Olá, tenho interesse em um dos seus produtos. Mas se você quiser alterar, você clica aqui no lapisinho e altera. Vou clicar aqui no lapisinho para dar de exemplo para vocês. E essa é a mensagem padrão que aparece, que é como eu disse, Olá, tenho interesse nos seus produtos. Mensagem padrão, mas vamos escrever outra. No meu caso aqui eu só botei oi e o nome da empresa e a pessoa já envia direto. Vou mostrar para vocês como é que fica. Vou clicar aqui em compartilhar link para ficar mais fácil. Aqui em compartilhar link, clico aqui em copiar. Vou colar esse link aqui no perfil no Instagram e já aparece aqui o link. Aí quando a pessoa clica no link, vai aparecer desse jeito aqui. E tem aqui iniciar conversa e aparece a mensagem embaixo, oi. Aí a pessoa vai clicar em iniciar conversa. Vai direcionar a pessoa para o seu perfil e já aparece aqui a mensagem que você deixou lá inscrita. Tipo, oi. E a pessoa só pode clicar aqui em enviar. Então o vídeo foi esse. Se ficou alguma dúvida, comenta nos comentários que eu respondo. Os links da minha rede social estão todos aqui embaixo no box de informações. Então já me segue por lá, se inscreve no canal, deixa o like. Até o próximo vídeo, um big beijo.